Morador de condomínio de luxo, humilha e agride um segurança, né? Eu falo segurança aqui, mas a gente não tem as informações corretas se ele é um porteiro, um controlador de acesso, até mesmo um vigilante. Eu mesmo, meu primeiro trabalho de vigilante foi em um condomínio, né? Dessa estirpe, onde o vigilante fica na triagem, né? E faz ali a atividade também de controle de acesso. Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança, sou profissional de segurança privada desde 2012. A gente tem esse canal aqui desde 2015, criando conteúdos todos os dias para os profissionais de segurança privada. E eu queria assistir essa ocorrência aqui, que é uma ocorrência de 2019, mais ou menos. Mas vale a pena a gente ver de novo. Esse vídeo é patrocinado pela G16, clube de tiro 24 horas, aqui na capital. Então, quem é da capital, região metropolitana, Baixada Santista, ABC Paulista, visite o G16. Os nossos cursos online estão em instrutorulisse.com, lá tem vários cursos, inclusive o curso de instrutor de segurança privada, beleza? Então, acesse aí, instrutorulisse.com. Vamos assistir juntos aqui a ocorrência. Deixa eu mudar de tela aqui para a gente poder assistir. Só um minuto, deixa eu me mutar aqui. Ela é registrada, ela tem biometria. Não importa se ela é registrada, é minha filha, seu merda. É, mas o senhor tem que ter autorização. É foda-se! Ela estava ali fora, que ela é minha filha. Quem foi que me autorizou a deixar minha filha lá de fora? Ela fica aqui dentro, seu marido. Se oposta! Ela fica aqui dentro, até ali. Ela fica aqui dentro, não. Ela ficou aqui dentro. Ela sobe! Porque ela é minha filha, seu merda! Ela sobe! Seu merda! Ela sobe! Ela sobe! Não há aqui, quando eu mandar alguém subir, sobe! Se oposta! É assim que funciona! A próxima vez que alguém, quem está entrando no meu apartamento, que você ou qualquer outra pessoa que impedir, eu venho aqui e vocês estão fodidos. É só o senhor deixar autorização. Não tem autorização! A casa é minha! Eu mando subir quem quiser! Eu mando subir quem quiser! E isso aí, deixa eu na autorização e te olhar! A casa é minha! Não tem autorização! E fala de novo aí! Minha filha ficou aqui fora! Seu postinha! Tá rindo! Não, eu não tô rindo! Tá rindo! Eu não... Rindo, seu merda! Tu tá rindo do quê? Vou tentar nisso! Tu tá rindo do quê, caralho? É o quê, rapaz? Cenas lamentáveis, né? Me deixa assim até... Até perdi o fio da miada aqui e esqueci de habilitar o áudio. Me deixa revoltado ver esse tipo de cena. E isso daí, pessoal, é normal. Eu nunca cheguei a situação de ser agredido, até porque... O cidadão não seria louco de me agredir, mas enfim. Nessas horas, talvez eu não veria a prática da boa vizinha às casas se eu fosse agredido, até porque eu agiria em legítima defesa. Eu não sei o que aconteceu no desfecho aí dessa situação. Mas, enfim, o que cabe ressaltar aqui? Essas situações acontecem todos os dias espalhadas pelo Brasil. Condomínios de luxo, hotéis, shopping centers, boutiques, vários lugares. Infelizmente, tem muita gente que é da alta sociedade que sente um rei na barriga, né? Que sente que tem um rei na barriga por ter um pouco mais de dinheiro e acha que pode cagar, regra, pode cagar e andar e fazer o que quiser, né? São pedidos pelos próprios moradores de condomínios de alto padrão mais segurança e quando se implementa mais segurança, eles não querem cumprir as regras de segurança. Isso acontece direto, 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 direto. Mas esse não é o foco. O foco que eu quero dizer aqui é o seguinte. Você está preparado para passar por uma situação como essa ou parecida com essa? Como que você vai conversar, dialogar com esse cidadão? Qual é a melhor abordagem? O ideal é que as empresas e os condomínios tenham procedimentos operacionais para cada tipo de situação, inclusive para situações como essa. Mas muitas das vezes o vigilante, o controlador de acesso, ele é jogado lá e ele tem que lidar com a situação. E ele fica pressionado, porque às vezes ele fica com medo de perder o emprego, ele fica com medo de ser recolhido do posto, ele fica com medo de ser prejudicado e ele às vezes não sabe nem como lidar com a situação. Infelizmente, é uma situação triste, é uma situação horrível e é necessário que você saiba como dialogar, como atender cada situação de forma específica e personalizada. Beleza? Então, deixa nos comentários se você já participou, já viu ocorrências como essa ou parecida com essas. Coloque sua opinião sobre essa ocorrência, que é importante. E se você quer aprender com a gente, se especializar mais no quesito de atendimento ao público e técnicas de abordagem, no dia 7 de junho nós temos um curso totalmente online para você, profissional de segurança de todos os segmentos, portaria, controle de acesso, monitoramento, vigilante, vigia, guarda, não importa. Para você comprar esse curso, se inscrever no curso, no dia do lançamento, que é dia 7 do 6, você tem que estar no nosso grupo VIP. O link do grupo VIP está na descrição, está no comentário, está no comentário fixado, é a única maneira de você fazer um lançamento com preço promocional e exclusivo, no dia 7 do 6. Entre no nosso grupo VIP agora, beleza? Deixe seus comentários nesse vídeo, sua vida é sua prioridade. Eu vou ficando por aqui. Falou, fui!